Em todos os lugares que a gente vai, todo mundo fica olhando Qual é a roupa que ele tá vestindo, qual o sapato que ele tá usando Qual o cigarro que ele tá fumando Ou será que tá cheirando, ou será que tá cheirando Aperto francês Em todos os lugares que a gente vai, todo mundo fica perguntando Qual será o sobrenome do rapaz, se ele tem carro e tudo mais Qual o status que ele me traz, se ele tem namorada Uma senhora casada Transfaz Em todos os lugares que a gente vai, todo mundo fica olhando Qual é a roupa que ele tá vestindo, qual o sapato que ele tá usando Qual o cigarro que ele tá fumando Ou será que tá cheirando, ou será que tá cheirando Aperto francês Em todos os lugares que a gente vai, todo mundo fica perguntando Qual será o sobrenome do rapaz, se ele tem carro e tudo mais Qual o status que ele me traz, se ele tem namorada Ou uma senhora casada Transfaz Qual o status que ele tá ficando tinham Obrigado.